Agora sim, o segmento de picapes vai pegar fogo no Brasil. A Volkswagen lança a Amarok com motor V6 3.0 turbo diesel, com 225 cavalos de potência. O consumidor agradece. A nova Volkswagen é uma realidade. E o mais recente passo dessa ofensiva é a chegada da Amarok V6 Highline, o terceiro produto dentre os 20 lançamentos anunciados pela empresa até 2020. Além de ampliar o leque de opções da linha Amarok, a novidade intensifica a força do modelo no país ao surgir como a picape média mais potente do mercado brasileiro. A nova Amarok V6 Highline chega marcando o terreno no topo da gama. A versão é equipada com o motor 3.0 V6 turbo diesel, que rende potência de 225 cavalos, 45 cavalos a mais que nas versões com motor 2.0 biturbo. E o torque acompanha essa evolução. Partindo do zero, a picape chega aos 100 km por hora em apenas 8 segundos, o que significa que ela tem desempenho próximo ao de modelos esportivos. Para isso, além do motor V6 TDI, há também a contribuição de uma nova versão da transmissão automática de 8 velocidades. Visualmente, a Amarok V6 Highline se difere das demais versões pelos logotipos na grade do radiador e na tampa traseira, além dos retrovisores pintados em preto e com detalhes cromados. E também os bancos de couro com regulagem elétrica, que possuem certificação de ergonomia. A tração permanente nas quatro rodas é garantida pelo sistema 4Motion. O sistema de freios ABS possui o recurso Off-Road, que auxilia na frenagem sobre piso solto, como terra ou cascalho. Os freios da Amarok V6 Highline são a disco nas quatro rodas. Com o lançamento da nova versão V6 Highline, a Volkswagen fortalece sua presença no segmento, oferecendo ao consumidor uma das picapes mais robustas e tecnológicas da categoria. E aí E aí E aí Obrigado.